Ai, caralho, já ficou com alguém que pediu um beijinho grego, um fio terra? Já, eu não acho errado não, o seu prazer é o que vale. Mas não achou estranho quando a pessoa pediu? Não, por que que eu vou achar estranho? É o prazer da pessoa, não. Não tem gente que fala, mano, se alguém me pedir, eu... Ah, para, eu tenho que aprender que assim, o sexo não é feito entre uma pessoa. A não ser que eu esteja na minha ciririca. Se eu estou com outra pessoa, o meu dever de eu estar ali é satisfazer outra pessoa. E se o jeito de satisfazer ela é um beijo grego, é tocar no ânus dela, eu vou fazer. Porque o que ela espera de mim é que eu satisfaço ela, é o que eu espero dele, que ele me satisfaça. Então se eu pedir para bater, vai ter que bater. Se eu pedir para morder, vai ter que enfiar, vai ter que fazer o que eu mando. Então, a não ser que seja uma coisa que eu não me sinta confortável. Olha, eu não me sinto confortável. Tipo, que nem a Elisa, uma atriz pornô falou que o cara pedia marmita de merda dela. Caga em mim. Isso eu não acho legal. Bom, cara, a não ser que... É em barra de ouro. É em barra de ouro. Que pá, eu vou ter que cagar em você, parça. Entendeu? Então, a não ser que é uma coisa que eu não me sinta confortável. Mas se vai ser prazeroso para a pessoa e não vai me prejudicar, não vou me sentir mal, eu faço. Não sinto mal, não. Você gosta? Eu não. Não, já tentou? Não. Mas você sabe que não gosta. Tem medo de gostar, né? Ele tem medo de gostar. Já pensou em gostar? Se gostar, fodeu. E vai gostar, porque é ótimo. Adoro dar meu cu. Nossa, eu dou tanto meu cu. Eu faço o cu de choro. Você gosta mesmo de dar o cu? Fode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo. Fode! Fode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo. Eu amo dar meu cu. Tem que começar pela buceta. Depende. Tem cara que eu só dou o cu. Sério? Porque ele é ótimo no comer do meu cu. Quando ele vai comer minha buceta, ele é... Ele é murcho comendo minha buceta. Tem cara que só come o meu cu. Só o meu cu. Só no cu. Só no cu. E com quantos anos você deu o cu? Com 16. Foi dentro de uma van. No banco da frente da van. Sentando. Aí eu aprendi que parar o cu é a minha... Quando o cara não sabe comer e a mina gosta, é ela que tem que sentar. É ela que tem que sentar. É ela que tem que rebolar. Aí quando ela sentou e o ânus dela já entendeu que tem um órgão ali dentro, aí o cara pode te socar. Mas ela tem que sentar. Porque o cu é dela. Ela sabe como... É o jeito melhor de ela sentar. Então eu prefiro eu sentar. Eu sento, eu jogo, eu requebre, eu pulo, vai lá em cima e volto. Olha a gangora. Cavalga. E toma. Aí agora eu vi que tá confortável, gosta... Soca. Pode botar. Ainda olho pra trás e falo. Tá com dó? Tá com dó? Você tá com dó? Pode botar, parça. Tá comendo seu fião, não? Aqui você pode botar. Mas já falou isso pra alguém mesmo? Falo. E a pessoa que quer dar pela primeira vez? Falaram que tem um... A Mia Lins, né? Foi a Mia que falou? Que explicou que tem a técnica, né? É, tem uma técnica. Ela até comentou que ela explicou pra amiga dela que tava ali, eu lembro. Ah, é verdade, verdade. A Mia. Como que é a técnica? Ah, não... Como que ela falou? Ela não explicou. Não lembro. Ela falou alguma coisa, mano. Tem que colocar devagarzinho. Tem gels que, né? Tem que fazer uma chuca antes. Tem, sabe aquela pomada? É, primeiro o chuca, né? Depende. 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 Se eu sei que eu vou dar meu cu hoje... Exemplo, vou dar meu cu e vou encontrar com o Bairro às nove. Daí seis da tarde em diante eu não como mais nada. Só líquido. Por quê? Eu tenho que cuidar do meu organismo. Ah, vou comer uma feijoada e vou dar. Tá de palhaçada com a cara do Paulo também, né? Mas saiu a couve, né? No pinto. Não, um pedacinho de broto do feijão. Para, me respeita, não. Ah, mas aconteceu, nós já tá aqui e ele quer comer meu cu. Primeiro que o homem que quer comer um cu tem que ser homem, que tem que entender que ele sai bosta, não flor. Então, se você comer ali, sem se preparar, você tem que entender... Pode sair alguma coisa. Você tem que ser homem para entender que ali vai ser um cocô. Ah, o que faz se sair um cocô ali? Você simplesmente finge que nada aconteceu e continua metendo. Vai para um banheiro, vai para o chuveiro e continua metendo. Vou perder o transa, vou perder o sexo com o meu ovo. Já meteu? Já senti? Vai parar? Não. Não. Já aconteceu isso com você? Lógico que já. Isso é normal. Não, sim. Mas e a pessoa ficou em choque? Ficou... Quis parar? Não, cara, ele vai me limpar e continua. Ele limpou e continua com medo do meu cu. Lógico. Vou parar de dar um cu. Ah, não. Você não está me respeitando, parça. Vou parar de dar um cu. Ah, não. Virou palhaçada agora, né? Agora você começou, vai até o final. Não quer entrar no circo? Vai brincar com o palhaço. Macha. Cachau. Igual o Relâmpago McQueen. Cachau. Caralho. Avançada, né? E você que comanda? É. Eu gosto de mandar. A não ser que eu fale assim, nossa, já dei o meu melhor. Agora me mostra o que você sabe ou o que você não sabe. Vem mostrar. Eu gosto, gosto de desafio. Eu amo pegar um cara que eu não aguento. Eu estou ficando com um cara. Ah, polêmica. Estou ficando com um cara que eu peço o arrego para ele. Ele nunca gozou comigo. Eu não consigo fazer ele gozar. Acho assim, ele dura muito e não goza. Ele não goza? Ele me arregaça. Ele me arregaça. Mas quanto tempo fica ali? Duas, três horas ele fica. Sem gozar? E eu já estou ali, tipo, assada. Ruim. Eu falo para ele, vida, perdoe o pipoquinha, mas eu vou dormir. Vou tomar uma boa e vou dormir. Caralho, mas duas, três horas, mano. E o bagulho não vai, mano. Ele é zica. Tipo, bateu uma punheta antes. Não. Eu durmo na casa dele, ele passa duas, dois, três dias junto. Ele realmente é bom. Eu perco bonito para ele. Ele é branco, tá? Ele é branco. Vai. Tá vendo? Aí é com você, né? É, eu sou ruim para ele. Caralho, mano. Eu perco bonito para ele. É o menino que eu estou ficando e ele é zica. Vai, dá os ensinamentos para nós aí, pai. E aí, barba, aguenta duas, três horas? Duas, três horas não, né? Nem meia hora, né, barba? Não, mentira. Nem meia hora, barba. Parça, 30 minutos é o tempo certo de a gente gozar. É o tempo certo de gozar. A média do brasileiro é 15. 30 minutos é o dobro, então você aguenta. É o certo, né? Eu sou foda não, tem que falar real. Com certeza. Entendeu? Ele dura, parça. Eu perco bonito para ele. Ele faz eu gozar na chupada. Ele faz eu gozar com os dedos. Ele faz eu gozar com o pau. Ele é zica. Eu perco bonito para ele. Caralho, o maluco é... Ele sabe. Professor do sexo ali. Cachorrão. Mas ele é do ramo? Do funk, é. É do funk? É? Pode falar quem é. Não, melhor não, né? Aí os outros vão olhar, as outras vão olhar para ele. Como é que ele senta onde eu sento? Vai roubar meu brinquedo. Vai que ele vai chamar que faz ele gozar. O pessoal mandou aqui, ó. O MCNK oficial mandou. Um beijo para... O que? NJ. MC NJ, é. É NJ. Um beijo da rainha da putaria, NJ. Um beijo para o pessoal. Um beijo para a Pipoquinha. E para o pessoal do Na Sacada. E um abraço para o Maico, que está presente. É isso aí, ó. O Maico é meu produtor. O Maico, ele me respeita e me ajuda muito desde o começo. Desde o começo. O Maico sempre me ajudou. Sempre. E sempre. Nunca me olhou com outros olhos. Me respeita como mulher, como artista, como pessoa. O Maico, ele é meu produtor. Quantos anos você tem, Maico? 23. Ah, moleque novo também, né, mano? E ele é muito cabeça. Muito cabeça. Posso falar, Maico? Posso falar? O Maico, ele é casado. Ele tem uma filhinha. E ele é família, parça. Sabe? Ele é família. Ele... E você é casado? É. E sua mulher não fala nada? Não, porque eu respeito muito ele. Com certeza, lógico. E tipo assim, ele mostra pra ele quem sou eu. Pra mulher dele. Ele mostra quem sou eu. E tipo assim, se olhar nossas conversas... É que eu tenho mania de chamar de vida, de amor. É a minha mania. Mas ela entende que isso é o meu jeito de falar. E olhar nossas conversas, eu só trampo. E nunca, nunca... E ele já gravou vários clipes meus. Já fez vários vídeos, meu foto. E nunca me olhou contra os olhos. Sim. Profissional mesmo, né, irmão? Ele nem sequer brincadeiras. Que nem nós estamos brincando. Ele nunca, nunca... E ele mas... E ele nunca, nunca, nunca... Ele nunca, nunca... Ele странa falar então... Ele reportedly, não... Ele nunca o olhar... Ele nunca estimeu. Ele nunca maisikingo assim. Ele nunca mais meleza. Ele nunca mais एipê se consegue. Ele nunca é sofr econôm NXT. Obrigado.